Bem-vindo, Ares! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 17 de novembro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Olá Ares, como você está? Hoje é um momento importante para você. O universo está guiando você em direção ao seu propósito e chamado mais profundo. Nossas experiências na Terra são guias que nos ajudam a interpretar o que queremos da vida. Evite se perder nas energias ao seu redor e tenha consciência de que você está exatamente onde precisa estar. É crucial equilibrar mente, corpo e alma. Imagine sua alma como pai apresentando desejos, enquanto a mente e o corpo são os filhos escolhendo e agindo. Conecte-se com a magia do seu espírito e deixe a sua alma assumir a liderança. Lembre-se, escolha como você quer se sentir. Seu humor atrai experiências semelhantes, então se você quer felicidade, sinta-se assim. Sintonize-se com a magia do seu coração, seja através da meditação, da natureza ou de qualquer prática que conecte você consigo mesmo. Você está no caminho do sucesso e da gratificação. Reconheça e valorize o esforço que você coloca em suas criações. Reserve um tempo para se conectar consigo mesmo nesta jornada. Ouça sua alma e confie em seus desejos para tomar decisões mais alinhadas. Lembre-se de que a alegria é a energia mais elevada. Aprecie cada momento, pois a alegria permite atrair e criar experiências positivas. Seja receptivo e permaneça em um estado de ser alegre. Neste dia, pergunte-se, o que me traria alegria neste momento? Use esta pergunta como guia para atrair momentos mais alegres. Fique conectado com sua voz interior e verá como sua vida se expande harmoniosamente. Uma energia suave e purificadora segue você hoje, querido Ares. Enquanto o Sol de Escorpião e Netuno compartilham um alinhamento de apoio. Permita que emoções e pensamentos pesados percoram você, dissolvendo-se em graça enquanto você navega nesta corrente cósmica. Seu conhecimento profissional dá uma guinada engenhosa esta tarde, quando a lua de Capricórnio se alinha com Urano, marcando a oportunidade perfeita para fechar acordos ou negociar. No entanto, você deve evitar ir longe demais esta noite, quando uma quadratura em T-severa se forma acima de sua cabeça, conhecendo seus próprios limites e os daqueles ao seu redor. Sua resiliência compensa esta noite quando Luna manda um beijo para o Sol e Marte. Hoje você será o centro de atração. Ser o centro do foco é a sua habilidade nata que falta aos outros e, portanto, eles terão ciúmes de você como nunca antes. Quando encontrar tempo, tente refletir sobre o passado, o presente e o futuro e muitas de suas perguntas serão respondidas. Você também pode encontrar soluções para muitos de seus problemas. O céu é o limite quando se trata de seus sonhos hoje, então espalhe um pouco de Miracle Grumetafórico sobre eles. Com a lua e Mercúrio em Capricórnio livre estimulando sua expansiva décima casa, você poderá experimentar um crescimento quântico sem sequer tentar. Simplesmente permanecer aberto para o que é pode fazer uma grande mudança. E expanda seu visor. As oportunidades podem surgir em cantos aleatórios do mundo. Embora você não precise se mudar para Madrid, o cliente dos seus sonhos poderá morar lá. É natural liberar tensões e se concentrar em obter insights sobre seu mundo interior hoje, querido Ares. Atividades que alimentam a imaginação e o senso de mistério ou magia podem ser terapêuticas. A inspiração pode vir de um momento privado com alguém ou de dentro de você, à medida que sua fé em uma situação floresce. A tentação de forçar um assunto de relacionamento provavelmente não é muito sábia hoje, pois a pressão aumenta à medida que o dia avança. Um assunto de relacionamento pode parecer urgente. Seu desejo de investigar, detectar, descobrir ou expor qualquer coisa oculta é muito grande agora, então procure usá-lo para o bem, como para pesquisa e análise, em vez de provocar problemas. Procure resolver em vez de criar problemas. Lembre-se, você está em uma jornada mágica. Conecte-se consigo mesmo, priorize sua autenticidade e sinta-se confortável sendo quem você é. O segredo é estar em sintonia com sua orientação interior, abrindo novas oportunidades e fazendo você se sentir mais à vontade consigo mesmo. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia, Rainha de Espadas A presença da Rainha de Espadas sugere uma abordagem clara e analítica para enfrentar os desafios do dia. Incentiva você a enfrentar as situações com uma mente clara e lógica, evitando ser influenciado pelas emoções. Desafios recentes, 5 de Copas O 5 de Copas indica que você experimentou recentemente uma sensação de perda ou desilusão. Você pode ter se sentido triste ou frustrado com algum acontecimento em sua vida. É importante reconhecer essas emoções para superá-las. Foco atual, Cavaleiro de Ouros O Cavaleiro de Ouros sinaliza a necessidade de adotar hoje uma atitude trabalhadora e voltada para objetivos. É hora de ser prático e persistente em seus esforços. Examine seus objetivos com cuidado e siga em frente com determinação. Desafio a superar, o enforcado A presença do enforcado sugere que você pode estar sentindo uma espécie de estagnação ou suspensão em algum aspecto de sua vida. É um chamado para mudar sua perspectiva e estar aberto a novas formas de enfrentar os desafios. Não tenha medo de tomar decisões que o tirem da sua zona de conforto. Conselhos de Tarot, 3 de Paus Preste atenção a esses números, pois eles podem ter um significado especial para você hoje. Eles podem estar relacionados a decisões ou eventos importantes que acontecem durante o dia. Esta leitura sugere que, apesar dos desafios recentes, estamos num caminho de recuperação e fortalecimento. Adote uma abordagem clara e prática, mantenha-se aberto a novas perspectivas e confie que o universo guiará em direção a uma resolução positiva. Desejo a você um dia repleto de clareza e conquistas, Ares. O Tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 17 de novembro são 28, 16, 49, 37, 13, 52. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Seja claro sobre sua direção e motivos, Ares. Você pode ter se sentido como se estivesse em uma névoa até agora, já que o Sol em Escorpião e Marte em Escorpião farão o trígono retrógrado com Netuno em peixes hoje. Os trígonos aquáticos irão encorajá-lo a ter a mente clara. Quando você sentir que tem uma percepção clara, isso poderá tornar muito mais fácil trabalhar com suas finanças. Você poderia assumir mais responsabilidade por seus empreendimentos financeiros sem se sentir atolado no processo. Pode até ser mais fácil ver claramente suas oportunidades como elas são. Este é um bom dia para você no que diz respeito às finanças e esta energia lunar o incentiva a se concentrar em seus objetivos financeiros de longo prazo. É também um momento importante para considerar sua relação pessoal com o dinheiro e perguntar se como isso o afeta. Você tem um relacionamento saudável com as finanças ou a trabalho que precisa ser feito? Passar um tempo entre a natureza e meditar ao longo do dia ajuda você a se conectar facilmente com o seu eu interior sob esta energia lunar. Portanto, reserve um tempo para se reconectar e ouvir o que a voz interior tem a lhe dizer. Amor diário Prepare-se para um dia cinco estrelas para sexo, paixão e desejo, Ares. Seu governante planetário, Marte, é a personificação do fogo bruto. Hoje, ele se unirá em uma conjunção exata com o poderoso Sol no céu, em sua oitava casa solar de intimidade. Este é um excelente dia para aquecer o quarto com o seu amor. Se for solteiro, este é um momento fabuloso para circular pela cidade, misturar-se com outras pessoas e assumir a liderança quando se trata de perseguir alguém que desperta sua luxúria. Vocês dois podem se sentir fascinados pela vibração escaldante. Se você está se sentindo um pouco agressivo, aceite-o. Seus relacionamentos românticos dão sentido à sua vida? Você se sente espiritualmente realizado através deles? A luz está em Capricórnio e na sua décima casa e convida você a refletir sobre essas questões. Os relacionamentos são muito mais fortes quando sentimos que aqueles com quem estamos conectados compartilham crenças e filosofias semelhantes às nossas. Não quer dizer que você não deva ter divergências com seu parceiro, pelo contrário, esses dias seriam um ótimo momento para entrar nesse tipo de discussão. Isso permite que você se conecte em um nível espiritual e não apenas emocional. Apenas certifique-se de que você e seu parceiro concordem com os fundamentos da vida, pois assim seu relacionamento servirá como uma propulsora para você se desenvolver onde deseje em sua vida. No trabalho Sua carreira não está indo de acordo com o seu plano e você nem consegue entender por que ela está tomando o rumo atual. O melhor remédio é começar de novo. O primeiro passo é preparar um currículo adequado e enviá-lo à pessoa mais relevante, algo que você ainda não fez. Você precisa assumir o controle de sua carreira, em vez de permitir que eventos aleatórios o guiem. A lua está em Capricórnio hoje e na sua décima casa. Você se sente espiritualmente realizado com o que faz? Isso conecta você a algo maior que você? Isso dá sentido à sua vida? Todas essas são questões relevantes para refletir hoje. Pergunte a si mesmo o que você precisa em seu trabalho para que todas essas coisas façam parte de sua realidade. É tão fácil manter a vida prática e a espiritual separadas, mas uma verdadeira vida espiritual é aquela em que esse sentimento de sacralidade e totalidade permeia todas as áreas da sua vida, incluindo a sua carreira. Saúde Chegou a hora de colocar o poder da sua mente em operação para superar as doenças físicas. Você precisa perceber que o bem-estar mental tem um efeito profundo na sua saúde física e você tem força mental para superar qualquer obstáculo físico. Confie no poder da sua mente e você ficará agradavelmente surpreso com os resultados. Durante esse trânsito, você pode desejar mais tempo sozinho para recarregar as energias. Considere tomar um banho quente com um pouco de óleo essencial de lavanda, que pode ajudá-lo a relaxar e aliviar qualquer tensão. Você também pode se beneficiar praticando a tensão plena ou meditação para se conectar com seu eu interior, família e amigos. O dia é perfeito para limpar o ar e expor todas as questões latentes do seu relacionamento. Essa purificação do ar é um exercício muito necessário e que você tem adiado. Isso ajudará a limpar seu relacionamento e a dar-lhe nova vida. Espere desfrutar de um grande gesto romântico no final do dia. Você tem estado tão focado no trabalho e nos projetos imediatos à sua frente que provavelmente não houve muito tempo para socializar e bater papo, mas o universo está prestes a mudar tudo isso. É hora de dar um grande passo para trás na análise de números o dia todo, com o seu futuro em mente e lembrar o que você realmente faz. Perseguir seus objetivos e suas paixões tem sido mais do que um pouco difícil ultimamente, graças ao estado bizarro do mundo, mas se você adotar uma abordagem criativa para a vida agora, o universo irá encontrá-lo no meio do caminho. Compatibilidade No trabalho Libra Apaixonado Sagitário Consorte Escorpião Sua cor da sorte hoje Hortelã Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!